Quer saber tudo o que rola com o seu time e tudo o que rola no futebol mundial? Baixe agora o OneFootball, link na descrição, é totalmente grátis. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês passarem no Instagram e me sigarem lá, pois no mês que vem, mês de dezembro, eu estarei fazendo alguns sorteios lá pra vocês inscritos do canal, beleza? Então é isso, o link tá na descrição, o nome está aí também aparecendo no vídeo, me segue lá. Proposta do São Paulo por Diego Souza não agrada, diz presidente do esporte. Meia já se acertou com o clube paulista e espera a fim das negociações. O São Paulo já se acertou com o Diego Souza, agora precisa se entender com o esporte Recife. A tarefa, no entanto, pelo jeito não será nada fácil. Nesta sexta-feira, o presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros, falou às rádios e teve os principais trechos de sua entrevista publicada no site oficial do clube. E o mandatário foi muito claro que é abordado sobre a negociação do tricolor paulista pelo Meia. Abre aspas. Diego tem contrato até dezembro de 2018. Leio e escuto dizendo que a situação do Diego está indefinida. Não está. Ele tem contrato com o esporte até o fim do ano que vem. Fecha aspas. Disse, esfriando os mais otimistas, de que o acordo poderia ser selado ainda antes da virada do ano. Abre aspas novamente. Nenhum atleta do esporte é inegociável, no momento. O que existe é o interesse do São Paulo, como está sendo divulgado. Chegou até a nós uma proposta pelo empresário dele, mas que não nos agradou. Diego é um atleta que terminou entre os maiores artilheiros do país, que deve ir à Copa do Mundo e que seria titular na maioria dos times do Brasil. Dizem que o esporte está sem dinheiro ou quem manda ativos. Até agora não alienamos nenhum atleta. Não vendemos nenhum atleta. Fecha aspas. Completou. Aos 32 anos, Diego Souza foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira em amistosos em alguns jogos pelas eliminatórias sul-americanas durante 2017. Os dirigentes do tricolor paulista convenceram o atleta de que sua chance de ir à Copa do Mundo será maior se conseguir se destacar pelo São Paulo no primeiro semestre. O grande entrave é que o esporte sabe da valorização do seu atleta e não parece disposto a aceitar jogadores, por exemplo, como compensações financeiras pelas transferências. No entanto, como o rubro negro ainda deve parte do pagamento pela compra do atacante Rogério, o São Paulo tenta usar um abatimento da parte desta dívida para diminuir o valor pedido por Diego Souza. Tchau, tchau, tchau.